Homem negro empurra sua cadeira de rodas passando por moderna escada caracol em uma exposição. Artistas como eu estão normalmente presentes em eventos que têm foco na arte produzida por pessoas com deficiência. E no restante do ano, por que não incluir artistas com deficiência em programações rotineiras? Fábio Passos é do Piauí, manuseia desenhos de obras de arte, neles partes de corpos nus, como seios, barriga, nuca, costas e pés. O Itaú Cultural criou a plataforma Arte e Acesso, um portfólio coletivo de artistas com deficiência onde você, artista, pode enviar as suas informações para ser listado e onde produtores podem pesquisar. Acesse itaucultural.org.br barra arte e acesso, pesquise, conheça e se inscreva. Eu sou Fábio Passos, artista visual e estou no Arte e Acesso. Letreiro. Cadastre-se gratuitamente em itaucultural.org.br barra arte e acesso.